Música Durante três dias, diversos profissionais do mercado audiovisual brasileiro se encontraram na primeira edição do Fórum SPCINE para discutir a retomada das atividades do setor diante das sequelas deixadas pela pandemia. O fórum foi esse espaço que a gente conseguiu parar nessa loucura toda que está todo mundo vivendo por três dias para se permitir imaginar, sonhar juntos prospectar juntos o futuro das políticas públicas do audiovisual e pensar de um jeito que essas políticas públicas elas consigam permanecer incidindo e influenciando as políticas nacionais e os diálogos internacionais também porque afinal de contas o audiovisual é isso, a construção de imagem é isso a imagem ela é universal a imagem ela toca todos os corações humanos e as políticas públicas conseguem fazer isso também e pensando o audiovisual de uma forma muito ampla em todos os seus extremos, em todas as suas conexões então pensando formação de público, produção audiovisual pensando as questões da Film Commission, questões do fomento, dos editais falando também de inovação no audiovisual para que a gente consiga realmente entender que esse setor hoje é muito mais amplo e é um setor que tem que estar em conexão com outros que nós somos uma indústria pungente uma indústria que constrói o imaginário audiovisual brasileiro desde a criação da SPCine, a Rio Filme é mais antiga mas a gente vê na SPCine e na aposta que a prefeitura desde as prefeituras anteriores que geraram a criação da SPCine o entendimento de que o investimento local, de forma organizada inclusive no estabelecimento da Film Commission que São Paulo curiosamente não tinha disso servia como um movimento replicador então a gente já tem em algumas cidades, em algumas capitais mas até em alguns estados legislações específicas para o audiovisual não dentro da lei de cultura mas legislações específicas de investimento no audiovisual eu acho que isso aqui é um aprendizado eu acho que esse é o outro ponto que a gente tem que valorizar porque nós estamos de fato descentralizando não abrindo mão, não subestimando a aposta federal mas entendendo que há possibilidades de uma descentralização desse investimento no fomento eu acho que esse é o grande ponto aqui também desse fórum nesse momento pós pandemia, ou pelo menos saindo dela já é muito claro para os produtores que existe uma necessidade de reinvenção de muita coisa então parar, discutir, trocar e entender a necessidade de um novo jeito de estar na nossa indústria é fundamental para esse recomeço aí que a gente vai ter que aumentar muito a produção criar novas histórias, estruturar o país inteiro para acolher essas histórias que a gente precisa contar eu participei da mesa falando sobre audiovisual e games e XR está tudo muito junto os próprios profissionais do audiovisual são os profissionais que estão atuando na área de XR realidades estendidas, realidade virtual, realidade mista a gente está vendo o setor público também aberto a essa discussão para poder ampliar as possibilidades para os profissionais e para as empresas quem esteve aqui, o público que esteve presente teve essa riqueza toda de ter o conteúdo e de ter o contato com os palestrantes, com os participantes e quem não pôde estar aqui presente pôde acompanhar pelo Youtube vai ficar o material disponível no nosso canal da SPCINE e é um material rico que eu acho que amplia muito a discussão sobre a retomada do audiovisual no Brasil tivemos uma agenda de retomada extensa o fórum é mais um espaço é mais uma instância de estabelecimento do diálogo com a sociedade civil, com o mercado com outros gestores públicos e que a gente pretende realizar anualmente Acesse nosso site www.pocam�도.com e até tower de